Da que pariu, mano. Peraí que eu vou expulsar o demônio que tá no meu nariz aqui. Ah, eu acho que meu corpo desistiu de desentupir meu ouvido da forma convencional e agora ele quer expulsar, ou seja, logo que tá entupindo meu ouvido pelo nariz, né? Vamos fingir que é isso. Bom, vamos lá. É, não sei se vai crachar, mas vamos jogar até onde dá. Ah, vamos lá. Ah, lembrando que agora a gente tá em guerra com o Ark e o de verdade verdadeiro, hein? Não é meme. Tem que brigar com o menino. Eu, como tem um full stack do Kolek ali em cima, acho que eu vou até lutar, vou ter que tá perdendo menos, vamos lá. Estou aqui debulhando o lanche, velho. Se eu tiver de ladinho na câmera, me ignore. Vamos lá, nem morar tem essa bagagem. Não sei como é que tá tão difícil de... De ganhar, assim, né? Mas vamos ver. Nem que tava descontestável, não tava difícil de ganhar, né? Mas é que eu acho que realmente ia morrer mais na resolução do Lacha que lutando. É, então... Não, depois que você começa esse vídeo de maromba, é só vídeo de maromba pra você conseguir tudo. Ah, mas tem que ser uma benção e uma maldição. Então se preparem. Apesar! Atenção! Ufa! Atenção! Atenção! O que é? O que é? Eu vou te matar! 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 Parece que o Zatouikai já parou todas as torres deles, eu acho. Botei barricada aqui atrás. E uma torre level 2. Como é que são esses cavalinhos de... Takatai zumbi? Ah! Parece bonitinho. Sempre! Ok. Agora nós vamos fechar aqui o corredor. Porque eu mandei minha cavalaria lá até que é só pegar o ponto na caruda mesmo. E a gente vai segurar aqui toda essa galera que tá vindo aqui. E aí 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 Sim, mestre! Vida e fogo! Defenda o rumo! No 1 ano! Aja de monho! Cavaleiros sangrentos, junto com os cavaleiros da facção de Kataikun Então vamos entrar para os corretos Vamos pegar esses colitos aqui Já era, regara Ah, buchinho cheia agora. Ixi, o jejão é inadequado pra mim, é? Ah, como você tá acampando... Pega daqui mesmo. É só um turno. Acho que o Koura aqui não vai meter o louco e atacar aqui. Traga-me a carne para o Krav. Tudo morre. Pronto, eu vou ser todo poderoso. Vamos pra Thor Koura aqui, terminar de destruir o Vortys. Não falta muito. Você vai regretar isso. Você vai regretar isso. Você vai regretar isso. Não falta muito. Não falta muito. Não falta muito. Krell. Vamos... Pegar Nangau. Pô, Nangau deve ter algum marco pra essa facção do... De Katai, né? Afinal, é uma das capitais do lugar. Deixa eu passar pra ela depois. Bom... Aqui embaixo ainda não nasceu nada. Aparentemente tá... Tá tranquilo. Então segura a onda aí. Luthor aqui. Luthor aqui... Tem uns exércitos, mas exércitos patéticos do caos. Você pode até vir aqui tirar essa cara de doom deles. Que é um lugar importante. Eu não sei se apete essa corrupção global deles aqui. É, pode ser que sim. Luthor da costa vampira. Essa era a nossa ideia. Sobre se verticalmente. starkzeryla. Muitas estragem... No邊 doير. Entendido verde. É o tempo de morrer. Que tempo de morrer. Rádioむ. Nada deitar. Usos. Esta noite? Seu Madruga, você pode destruir a facção deles. Seu Madruga, você pode atacar a Vila da Lua. Para a guerra, para Nehekara! Seu Madruga, você pode atacar a Vila da Lua. Seu Madruga é o Criador de Deus! Seu Madruga, você vai ser recompensado. Seu Warp Store é só ulti no começo, precisa subjulgar as facções morto-vivo. Depois não vive muita utilidade. E ritual, que gasta uma casa. G grocery business butch google Vou fazer uma troca nesta galera aqui... Que agora a briga está 어떤 crianças a ser dramática, a gente pode pegar um dado na lixeira não. Vá! Vamos ver aí, vai estar sem esse bug agora. Cara, eu acho que dá pra lutar. Isso aqui tem artilharia pra um cacete aqui nesse lugar, né? Rapaz, mas vamo lá. Tem que destruir eles. Bom, temos torres de circo pra utilizar contra eles, né? Então, subir na muralha fica fácil. Depois disso a gente vê. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pegar essas torrentes de artilharia, né? Senão... Se não... Os caras vão chegar na muralha e derreter. Vamos lá. Vamos lá pegar essas torrentes de artilharia, né? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Estamos vivos, ai meu Deus Que frescura A espada de mim A espada de mim Não há nada Ainda a gente pode pegar o girocopter ali porque já tem esqueleto para atacar ali A espada de mim A espada de mim A espada de mim Com haste! Forte! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não consigo brigar com essas guerreiras não Eu vou descer vocês ai que esse cara para de ativar a toa O cavalo Tem 3 candangos segurando o maluco ali em cima Como é que é essa verdade aqui? Os machados dos mares Não! 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 Sim! Não! Fantasma se foi Fantasma! 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 A Anãzinha assolou a gente aqui, tá? A Valakima Fez uma sacerdotisa de Valaias daqui Uma Anã de muito respeito Isso aí está todo brincando inabalável Essa cara é que a galera lida com ela Adeus senhora O que você quer? A Corrupção é foda, hein? Gostei não O que eu perdi? Uma catapulta Isso deve ser importante O cara não vai fazer isso comigo Você teria essa coragem, velho? Você teria essa coragem, velho? Tinha uma ideia de uma campanha que a morte é certa A campanha no Warhammer ou a campanha no RPG? O que você quer dizer? Tinha esses roubados O Heikara vai ser morto Eu vou ser todo-powerful Para que ele tenha uma oportunidade Aqui no meio não tem nenhum... Não tem nenhum... No Caos, só para cima aqui agora mesmo Então... Traga tudo para mim Traga tudo para mim Eu amo minha coragem, cara. Sim, eu tenho medo de vencer. Eu tenho medo de vencer, mas eu tenho medo de vencer. Destrução! Vê o deus! Vlad von Karstein. Vlad von Karstein. Champion of the Dark, você morto em nós. Eu morro! O mundo vai morrer em sangue. O mundo vai morrer em sangue. Eu vou morrer. Isso deve ser importante. Eu vou morrer em sangue. Vê o deus! Vê o deus! Eu vou... Vê o deus! Os espíritos acreditam. Vê! Vê o deus! Vê o deus! Vê o deus! Sim, você será vencedor. Mais deus! Mais deus! Isso vai ser! Vê o deus! Vê o deus! Essa noite... no srame a lua... Eu fui alcançado. Eu me aguento. Vê o deus! Vê os meices! Vê o deus! Vê o deus! Vê o deus! Eu perdonço! Eu perdonço! Vê o deus! Vê! Eu me aguento! Vê o deus! Finalmente mexeu todo mundo. Tecnologia. Olha lá, rei terrível, hoje você tá aqui. Vamos botar isso aqui, vai. Aumentar a vida dos personagens. E agora, gastar um pouco do dinheirinho. É muita cidade, meus amigos. A esperança é que o rei terrível apareça ainda na última campanha, como se fosse na última campanha, não. A gente vai acabar a campanha, né, velho. Sei lá, vai que dá tempo ainda, só pra ele vir dar um oi, sabe? Matar a saudade do tempo que a gente jogou juntos. E eu tenho esperança ainda. Alguns podem até dizer, assistindo essa campanha, que eu posso até ter acabado me expandindo demais. E eles estão corretos. Né, porque é muito lugar pra cuidar, meu Deus do céu, mano. Eu vou terminar essa campanha aqui e vou mandar currículo pra ser síndico de prédio, velho. Porque olha, tanto de problema que eu já resolvi nessa campanha aqui. Ser síndico é de boa pra mim, velho. E aí Vamos lá. Ah, tem bastante coisa que eu esqueci de colocar, hein? Caramba... O que é isso? Mas saiu meus decretos e tudo? Ah, tá. Ufa! Só 17 horas por turno. Vamos embora. Vamos lá. 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 Anybody Body smoking. Vamos lá. Previously on the walking dead. Mano, olha isso Parece coisa que eu faria Na batalha customizada Pra você montar teste, sabe? Só zumbi Contra alguma coisa pra testar, se mata tudo É muito zumbi E se os caras avançarem ainda Eu acho que eles não matam tudo isso de zumbi Antes deles ficarem cercados De zumbi dos dois lados Mesmo porque eu chego antes pra segurar eles também Gente, vocês estão fazendo Uma bola de fogo, vocês morrem tudo Dá pra esperar a inteligência de zumbi Reforços da superfície Dez segundos para nascer O que é que tem aqui? Uma anticora O espírito vai comer ela na porrada Agora dá licença que chegou as elites aqui, velho Responda De vez em quando Muita morte para todos Zumbi dos dois lados E um monte de fera Pelo amor de Deus, meu Para de aparecer carniçal Não acaba Esse foi o último carniçal Você está no meu território Archeon Agora saia, por gentileza Que orgulho 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 O que é isso? É um tsunami zumbi, igual aquele filme Boss que a gente assistiu, olha! Cacete, velho! Olha, tem uma artilharia ali, podia deixar ela trabalhar. Relaxa, tem suporte, galera, tem suporte. Seis mil, velho! Deve ter cinco mil zumbis em batalha aqui. Não, tu vai ficar tirando em mim e eu vou bater em você. Eu me movo, Slip. Agora o jogador dele. Mais uma mãozinha ai. Poeira! Oh, meu Deus. Soltei as feras, hein? Soltei as feras tudo agora, velho. Lá vem mais uma maré de zumbis com carne e sai junto agora. Os deuses vão! Não desistem! Motos, quale! Ficou esse aqui, morreu. A mãozinha vem. Capota aí, meu irmão. Mais um buffzinho na galera aí. Duas curas simultâneas. Mata agora os zumbis aí, quero ver. Duas curas simultâneas, né galera? Como é esse cara sem isso aqui, mano? Que porra, puxa. Ah, esse aqui é outro general. Nunca duvidei da trupa de zumbis. Caralho! Cara, é trovo, hein? Que porra? Que porra? Que porra? Caralho! Um necromancer! Caralho! 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 ź em primeira mão. O campeão do calça dos meus jogadores versus o problema que a gente tem que resolver. Ok, vamos deixar os caras só perseguir agora aí. Vamos ver se é só matar esse campeão aspirante aqui. Vamos ver se é só matar. Acho que a galera nunca vai matar aquele cara. Ele está regenerando. Muito bom, zumbis. Ok, não deu para matar muita coisa que o zumbi não persegue, né? Mas... Kolek... Pera, não entendi. O Kolek atacou a gente. Ele ativou o relâmpago. Mesmo com ele ativando o relâmpago os reforços estão vindo na batalha. Tá. Eu vou lutar, né? Eu vou dar essa chance para ele. Acho que eu não vou deixar a marca contra o colócio e o deserto, não. Senão vai se matar para o zumbi dragão aí. Peraí. Vamos lá. Minha catapuda vai precisar fazer muita coisa nessa batalha, hein? Mas eu poderia usar esse morrinho aqui enquanto os reforços chegam? Ah, na verdade não vai vir o reforço, então. Por que está aparecendo o reforço lá, então? Oxi, não entendi. Bom, enfim. Eu vou usar esse morrinho para proteger um dos flanks aqui contra o zumbi dragão. e também vai levar a elevação para a gente poder atirar com os caras aqui. E a formação meio grossa, porque o meu vestido do dragão já vai jogar os caras todos para trás. Você fica aqui, você aqui. Cavalaria fica aqui. Acessão de frontaria, não vai dar pra fazer muita coisa. Mas... Vem lá. GUNNERS! GUNNERS! A APMITAR COLEC ECLIPSY! Vou botar um zumbi aqui na frente de distração também. Muitos mortos irão morrer! Aqui diz que o Cavalo do Sangreiro consegue trocar a porrada bem, vamos ver. Vamos descobrir. Nunca se derrubarão! Apenas não verão a vida. Os mortos irão morrer! Apenas o cavalo! Apenas o cavalo! Apenas o cavalo! Eu acho que vou deixar aqui para dar uma ajuda aqui. Vamos organizar uma investida aqui ao mesmo tempo para vocês não irem em tipos diferentes. Você devia conseguir matar alguma coisa, então acho melhor você vir e a gente só apoiar os caras. Apenas o cavalo! 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 Marg 27 de deubouro! Apenas o cavalo! Wenyang irmã. ResIDpy! As 1 Defenders of Café Bloods dance The celestial people Yes Não! 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 Cajar esses mentes no mal debaixo doido, viu? Os cara... Os caras... ...mais... 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 ...você se tentou por três vezes no treino. Socied rushed, 빠�rê-la! Apenas para mim! Essk! ...qu 생겼 коcault global platform. Ähm... ...mais... Nós somos fãs! O Velho do Emperor! Eu me derrubo, Swick! De uma vez, eu me derrubo, Swick! Vem, Swick! Vem, Swick! Vem, Swick! Eu tenho, Swick! Eu nem coloquei pra focar isso! Eu tenho, Swick! Minas como um! Eu tenho, Swick! Fute como um! Lame! Lame! Você tem, Swick! Aquilo! Quase! Vem! Quase! Vem! Atenção e pegue! Atacar em unicídio! Estrela, prepara! Caralho, olha essa camisa aqui, eu não tinha visto nada aí, que foda. Foi frango total. Minha cavalaria anti-grande não conseguia brigar com os monstros. Não precisa ter ideia do nível de força que o cara tem. Tudo bem que eles também são anti-grandes, mas... É uma cavalaria de 45 entidades anti-grande contra um monstro de 12. E os bichinhos ainda assim estavam sofrendo. Só ver se eu mato esse regimento nomado deles aqui, que é o mais problemático que eles tinham. Beleza, esse aqui tem o quê? Gigante? Se matar também seria bom, hein? É menos gente pra atacar depois. Perfeito. Tchau. Tchau. Tchau.